Senhor, o que devo fazer pra ficar com você no infinito? Senhor, o que quero estar com você quando eu der o meu último grito? Senhor, aqui na terra a vida está tão agitada, procuro tudo e não encontro nada. Sou como um cego vivo na escuridão. Senhor, o que eu faço não me traz resultado. Meu Pai eterno perdoe o meu pecado, pra que eu posso aliviar meu coração? Senhor, o que devo fazer pra ficar com você no infinito? Senhor, o que devo fazer pra ficar com você no infinito? Senhor, o que devo fazer pra ficar com você no infinito? Senhor, o que devo fazer pra ficar com você no infinito? Senhor, o que devo fazer pra ficar com você no infinito? Senhor, o que devo fazer pra ficar com você no infinito? Senhor, o que devo fazer pra ficar com você no infinito? Senhor, o que devo fazer pra ficar com você no infinito? Senhor, o que devo fazer pra ficar com você no infinito? Senhor, o que devo fazer pra ficar com você no infinito? Senhor, o que devo fazer pra ficar com você no infinito? Senhor, o que devo fazer pra ficar com você no infinito? Amém.